Aê, nós tem o costume de falar quem é de verdade, mas a real que nós nunca sabe quem é de verdade. Judas traiu por dinheiro, Bedo negou por medo, Caim era irmão e mesmo assim matou Abel. O lema é, falar com todos, andar com poucos e confiar somente em Deus. Porque Deus ele é justo, ele é correto, ele nunca vai trair nós. Me lembro que na madrugada com medo de bala, vi minha velha dobrar o joelho quanto ela orava. Lembro da barriga roncando da mercenária, nós sempre acreditando que o pai ali tava. E isso eu conto a história do menor ser chato, teve dia de eu achar que ali era a minha hora. Eu não sabia que o criador de momento é a hora, eu não sabia que o criador de momento é a hora. E agora pode passar a resposta pra mim que nós tamo capacitado pra mandar o refrão. No sol, nós vai mandar o que aprendeu no mundão. No sol, nós vai mandar o que aprendeu no mundão. Minhas leis falam um pouco das minhas leis. Das noites que eu vivi de ilusão. Minha mãe só pede pra que eu não te esqueça. Pra ela eu nunca deixo de dar atenção. Eu sei que o mal-olhado tem me odiado, mas Deus tá do meu lado na situação. E mesmo que eu andar pelo caminho errado, ele vai tá do lado e não vai soltar na minha mão. Queria agora só por uma hora, esse momento que não bota com os parceiros que não tá aqui mais. Queria ver minha favelinha em paz. Eu queria ver minha favelinha em paz. Quero dedicar minha vitória toda ruim, toda glória seja dada somente ao meu pai. Eu quero dedicar minha vitória toda ruim, toda glória seja dada somente ao meu pai. Se eu não fosse uma louca, dois pés na porta, era só derrota pra contar. Que bom que os daqui aprendeu lutar, que bom que os daqui aprendeu lutar. Se eu não fosse uma louca, dois pés na porta, era só derrota pra contar. Que bom que os daqui aprendeu lutar, que bom que os daqui aprendeu lutar. Me lembro que na madrugada, correndo de bala, vi minha velha dobrar o joelho enquanto ela orava. Lembro da barriga, o cano da mercenada, nós sempre acreditando que o pai ali tava. E se eu contar a história do menor cê chora, teve dia de eu achar que ali era a minha hora. Eu não sabia que o criador de momento é a hora. Eu não sabia que o criador de momento é a hora. E agora, pode passar a resposta pra mim que nós tamo capacitado pra mandar o refrão. No som, nós vai mandar o que aprendeu no mundão. No som, nós vai mandar o que aprendeu no mundão. Minhas leis, falam um pouco das minhas tretas doces, que eu vivi de ilusão. Minha mãe, só pede pra que eu não te esqueça. E pra ela, eu nunca deixo de dar atenção. Que eu sei que uma olhada tem me rodeado, mas Deus tá do meu lado na situação. E mesmo que eu andar pelo caminho errado, ele vai tá do lado e não vai soltar na minha mão. Queria agora, só por uma hora, esse momento que não volto com os parceiros que não tá aqui mais. Queria ver minha favelinha em paz. Eu queria ver minha favelinha em paz. Quero dedicar minha vitória, toda honra e toda glória seja dada somente ao meu pai. Eu quero dedicar minha vitória, toda honra e toda glória seja dada somente ao meu pai. Se eu não fosse uma louca, dois pés na porta, era só derrota pra contar. Que bom que os drac aprendeu a lutar, que bom que os drac aprendeu a lutar. Se eu não fosse uma louca, dois pés na porta, era só derrota pra contar. Que bom que os drac aprendeu a lutar, que bom que os drac aprendeu a lutar. É o canal Maloca Music, só novidade, basta respeitar, tá bom? Não copia não, essa é a realidade do funk.